Salve galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Liso do NFT e hoje eu quero falar pra vocês do Crypto Chips, né? Esse projetinho muito maneiro, muito legal, que eu já tô participando, né? Eu entrei na White List, tô participando dele e tô gostando muito do projeto, tá rodando liso, né? Pagando certinho. E vamos lá, né? Vamos fazer uma pequena análise aqui do jogo sem entrar muito no White Paper. Quem quiser entrar no projeto, né? Recomendo que entre aqui no White Paper, leia tudo direitinho pra poder fazer o seu investimento, certo? Aqui eu vou falar por cima e se você quiser saber mais sobre o projeto você vai acessar o White Paper, beleza galera? Então vamos lá. O que é o Crypto Chips, né? É mais um projeto de clique e ganhe, né? Como a gente tem aí o CK, o Crypto Planes, o Crypto Guardes, faz a corridinha do dia, recebe o C-Chip, né? Que é o Token do jogo, beleza? Então vamos lá. Vamos dar uma lida aqui, ó. Aqui a gente tem o contrato do C-Chip, né? Só pegar o contrato aqui, ó, e colar lá na Pancake ou na Puconha pra você ver como é que tá. Já já a gente vai ver isso aí, como é que tá o preço do Token, certo? Então vamos lá. O que é que o jogo tem, né? De gameplay. Tem o PvP Race, né? Que isso aqui já tá ocorrendo, né? Que você participa de corridas PvP com outros jogadores e ganha recompensas por ganhar essas corridas, né? Então você ganha 10 C-Chips se você tirar em primeiro lugar, você ganha 7.5 no segundo lugar, ganha 5 C-Chips no terceiro lugar e 3.5 C-Chips no quarto lugar. Sendo o quinto lugar, você não leva nenhuma recompensa, certo? Então o que é que vai vir no futuro, né? Vai vir o trade, né? Da gente poder vender os navios, vender partes dos navios, que eu também não sei como é que vai funcionar essa funcionalidade aqui de partes dos navios. Eles ainda não falaram nada sobre isso. E aí a gente vai também poder dar upgrade, né? Nos navios, né? São formas de queimar a moeda, né? Quando o seu navio ganhar pontos de experiência suficientes, você vai poder dar upgrade neles, aumentando o seu poder, né? Pra fazer o upgrade dos navios, requer as partes, né? Essas partes que ele fala devem ser coisas que vão equipar aqui o seu navio e melhorar os status dele. E também a função aqui de gambling, né? Que é o quê? Você apostar, né? Fazer apostas pré-definidas. E aí dependendo do resultado da aposta, você ganha ou perde C-Chips, né? A famosa aposta, certo? E aí a gente tem os NFTs, né? Que são esses barquinhos, né? Existem 5 raridades, né? Que vai do comum ao lendário, né? Que são elas comum, incomum, raro, épico e lendário. Cada raridade aumenta um pontinho aqui nesse traçado, certo? Então sendo o comum, o incomum, o raro, o épico e o lendário, né? Aqui a gente tem um exemplo de um navio lendário. O navio comum, ele tem 60 de óleo. O navio incomum e o navio raro, eles também tem 60 de óleo. O épico tem 75 e o lendário, ele tem 90, né? E cada corrida que a gente faz, consome 15 de óleo. Então o navio comum, incomum e raro, eles conseguem correr 4 vezes no dia. Já o navio épico 5 vezes e o navio lendário consegue correr 6 vezes, certo? Então é isso, galera. Aqui tá a placa, né? Do navio. Aqui a gente pode gastar um C-Chip pra dar uma corrida rápida. A gente vai mostrar isso aqui no vídeo de hoje. E aqui a gente tem um roadmap, né? Já teve o lançamento do jogo, começou o Play to Earn dia 22 de dezembro. E aí o jogo também não deu muita sorte, porque na época que lançou o Play to Earn, começou aquela queda absurda de todas as moedas, né? Tanto do CK também, do Cplanes, do Cguards, do C-Chip. Todo mundo caiu junto. E aí com o C-Chip não foi diferente, né? A moeda caiu, a gente vai dar uma olhada aqui também no gráfico daqui a pouco. E aí o que é que vai vir, né? Vai vir o sistema de Dariho na placa. A gente vai poder mudar o nome do barco. Vai ter o sistema de apostas, que é o The Great Battle, onde você vai apostar em um dos dois times, né? Aí vai abrir o Marketplace também. E também vai ter o sistema de Stake, né? Que inclusive no Telegram eles falaram que esse sistema de Stake, eles iam tentar trazer o quanto antes pro jogo. Então provavelmente vai sair bem antes. Então vamos lá, né? Vamos aqui direto pro jogo ver como é que tá sendo o rendimento do Crypto Chips, né? Vamos entrar aqui no game. Vocês podem olhar aqui, eu já farmei. Esse farm aqui foi dos últimos cinco dias. Vamos ver aqui. Eu já dei recarga aqui na gasolina, no óleo de todos os barcos. Então vamos lá, galera. Vamos fazer uma corrida rápida com todos aqui. Bem rapidinho pra gente ver quanto que vai render. E eu vou colocando aqui na calculadora pra vocês verem quanto que tá rendendo, certo? No total aqui, vamos lá. Eu tenho nove barcos comuns, seis barcos incomuns e três barcos rasos, né? Eu dei muito, muito azar, velho. Dezoito barcos eu abri e não veio nenhum épico, nenhum lendário. Mas é isso, né? Sorte nunca tá com a gente. É incrível. Vamos lá. A gente vai fazer a corrida rápida aqui com todos os barquinhos. E vamos ver no que vai dar, né? Ele faz esse carregamento e depois é só fechar aqui, ó. Quando você vem aqui na recompensa, ele já mostra. Nossa! Meu Deus, cara! Horrível! Foi horrível essa corrida. 8.5 C chip. Então vamos lá. Vamos dar a kick-train aqui em todo mundo. Vamos lá. Tchau, tchau. Então foi isso galera, a gente finalizou aqui ó, na última corrida, nossa foi muito bom, 35 C-chips né mano, então vamos somar aqui mais 35 C-chips, então a gente fez 383 C-chips hoje né, com os 18 barcos, então vamos vir aqui no preço, vamos ver aqui quanto que dá isso aqui se eu fosse sacar hoje esse dinheiro né, claro que eu não tenho como sacar porque tá cobrando 50% da taxa né, que é no dia que a gente faz a corrida tem essa taxa de 50% e a casa 24 horas que vai passando vai diminuindo 10% da taxa né, então vamos ver quanto é que dá, 383 C-chips, vamos colocar aqui em BUSD que fica mais fácil, então vamos lá, 383 C-chips, dá aí 50 dólares que a gente fez hoje né galera, no C-chips aí com 18 barcos né, claro que a moeda ela deu uma baixada no valor, vamos ver aqui ó, 50 dólares né, 280 reais certo, a gente tá fazendo aí no C-chips por dia com o valor da cotação atual que a moeda tá agora certo gente, então é... o preço dela né, que os devs tinham planejado, olha isso né gente, o preço que os devs tinham planejado pra moeda seria aqui por volta dos 60 centavos né, só que entrou naquela onda né, todas as moedas caindo aí né, com o C-chips não foi diferente, ela lateralizou aqui e me parece que ela tá começando a entrar numa tendência de alta né, eu não vou sacar meus C-chips agora, vou esperar pra ver se ela pra ver se ela volta pra esse patamar aqui né, nunca se sabe, eu vou esperar, vamos ver no que vai dar aí, mas o jogo tá rodando gente, perfeitamente, vocês viram, em nenhum momento teve lag, em nenhum momento o jogo caiu, o jogo tá apagando certo, aqui a função de retirada, eu vou poder sacar isso aqui pra minha conta daqui a 2 horas e 30 minutos, todos os outros saques estão funcionando certo, normal, normal e aí galera, se você quiser entrar no C-chip hoje né, como é que faz, quanto precisa pagar pra entrar, como é que faz né, você precisa de 500 C-chips mais o valor do óleo né, que é 1 C-chip pra cada recarga, então você precisaria teoricamente de 505 C-chips vamos ver quanto é que isso aqui tá dando gente, 505, vamos colocar aqui, dá 67 dólares né, um valor bem baixo de entrada comparado ao que muita gente pagou pra entrar no jogo aqui ó, a galera que entrou né, bem mais caro então tá 67 dólares um navio certo, então se a gente colocar aqui 67 dólares, dá 377 reais por um barquinho né, então assim, um investimento relativamente baixo comparado a qualquer outro jogo NFT né hoje em dia os jogos pra você entrar tá bem mais caro do que isso, beleza galera, então é isso, o ROI tá aproximadamente 20 dias, 25 dias, claro, isso vai depender do preço da moeda, tá certo gente então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado aqui, se você gostou, por favor, se inscreva no canal, deixa o like né, ativa o sininho pra não perder nada a gente vai estar trazendo muito, mas muito conteúdo sobre novos NFTs aí nos próximos dias, beleza? então valeu galera, falou, fui!